Saudações queridos irmãos e irmãs, que a paz e a graça divina estejam sempre convosco. Começamos esta oração com o nosso coração aberto, esperançoso, enquanto nos voltamos para a Virgem Maria, nossa guia protetora, buscando conforto, proteção divina em suas virtudes luminosas e em sua intercessão poderosa. Amada e puríssima Virgem Maria, Mãe Celestial e Rainha da Misericórdia, neste momento de dificuldade e desafio, recorremos a Ti, com coração cheio de fé e devoção. Tu que és a estrela da manhã, a advogada dos pecadores, o refúgio dos aflitos, ouve as nossas súplicas, intercede por nós, junto a Teu Filho, Jesus Cristo. Mãe Maria, nas horas de tribulação, encontramos consolo, na Tua bondade infinita e na Tua proteção maternal. Envolve-nos com o manto, da Tua graça, para que possamos, sentir a Tua presença amorosa, ao nosso lado. Tu que enfrentaste, os desafios da vida com fé inabalável, e coragem incomparável, ajuda-nos a trilhar, o caminho da vida, com esperança e confiança, sabendo que estás sempre conosco. Virgem Santíssima, olha por nós, quando a escuridão, ameaçar envolver nossos corações, e quando as tempestades da vida, parecerem insuperáveis. Guia-nos, pela luz da Tua sabedoria, e ensina-nos a confiar plenamente, na vontade divina. Assim como Tu fizeste, quando disseste sim, ao plano de Deus, para a salvação da humanidade. Rainha do Céu, rejeitamos todo o mal, e toda a influência maligna, que possa tentar nos desviar do amor, e da verdade de Deus. Com Tua intercessão, pedimos que, sejamos fortalecidos em nossa fé, protegidos contra as ciladas do inimigo, e capacitados a resistir, as tentações que surgem, em nosso caminho. Maria, Mãe Imaculada, inspira-nos a imitar, as Tuas virtudes de humildade, pureza e compaixão. Que possamos, ser instrumentos de amor, e paz no mundo. Levando a luz de Cristo, aonde quer que vamos. Capacita-nos a perdoar, como forte e capaz de perdoar. A amar, como forte e capaz de amar. E a servir, como forte e capaz de servir. Em Tua infinita, benevolência, rogamos pela proteção, das nossas famílias, amigos, e entes queridos. Alcança-nos, a graça de enfrentar as adversidades, com fé inabalável. Mantendo-nos firmes na confiança, de que Deus está conosco, em todos os momentos. Virgem Maria, Estrela da Esperança, Tu que és o farol luminoso, nas trevas da incerteza, Abraça-nos com Teu amor maternal, e protege-nos, de todo o mal que ameaça, nos cercar. Em nossos momentos de fraqueza, se nosso amparo. Em meio à angústia, se nossa fortaleza. E nas horas de desespero, se nossa consolação. Nossa Senhora das dores, que compartilhaste a aflição, da crucificação de Teu Filho, compreendes as dores, que pesam sobre nossos corações. Intercede por nós, junto a Jesus, para que possamos encontrar alívio, em Teu regaço acolhedor, e encontrar paz, na certeza, de que Ele, venceu o mundo. Maria, Rainha da Paz, Tu que és a mensageira da unidade, e da concórdia. Olha com bondade, para um mundo tão dividido, e conturbado. Abençoa os líderes das nações, com discernimento, e com paixão, para que possam guiar seus povos, com justiça, e promover a harmonia, entre todas as pessoas. Estrela do Mar, orienta-nos, nas águas tumultuadas da vida, conduzindo-nos, ao porto seguro, da salvação. Ajuda-nos, a enfrentar os desafios, com coragem, e enxergar nas dificuldades, oportunidades de crescimento espiritual, fortalece nossa fé, para que possamos superar, as adversidades, confiando na promessa de Deus, de que Ele nunca nos abandona. Virgem poderosa, que esmagaste a cabeça da serpente, e triunfaste sobre o mal, protege-nos da influência do maligno, e das armadilhas, que Ele lança em nosso caminho. Em Teu nome, renunciamos todas as formas de negatividade, e nos refugiamos, sob Teu manto imaculado, buscando a pureza de coração, que nos aproxima de Deus. Virgem Maria, Mãe protetora, Tua presença, é nossa fortaleza nas tempestades da vida. Confiando em Tua intercessão, encontramos forças para enfrentar as adversidades, e perseverar na fé. Com humildade, Te pedimos, que nos cobra com Teu manto de amor. Afastando todo o mal, e guiando-nos para a paz, que só Jesus pode conceder. Inspirados por Tua vida de virtude, possamos ser testemunhas do amor divino, e trazer luz, aos recantos sombrios do mundo. Se você, gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que mais te surpreendeu, e, é claro, se inscrever, para não perder nenhum, dos nossos próximos vídeos incríveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho